Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui no segundo workshop do Tiago Montalte, que é aí o vídeo. Galera, prazer bem estar aqui com vocês. Primeira vez igual já, estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Espero que vocês aproveitem o máximo a aula, tá? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri